A proposta do LIVRE, à primeira vista, poderia aparecer uma proposta do PSD, que sempre pioneira em promover a participação dos nossos imigrantes na vida política nacional. A questão que aqui se levanta é que esta introdução, passando só a cidadãos eleitores e, portanto, abrindo o leque, não se percebe como é que vai depois julgar com o número 12 do mesmo artigo. E também poderá, de certa forma, criar ainda aqui uma dificuldade de quórum vinculativo maior, uma vez que a participação dos imigrantes, nós sabemos qual é para as eleições legislativas e, na realidade, aí eles elegem dois deputados, ou três, ou quatro, aqui um voto é um voto e conta para o quórum vinculativo. Portanto, esta é a nossa dúvida, nada contra, mas estamos aqui com esta reflexão, digamos assim, ainda. Muito obrigada.